Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojô Relógios para mais um unboxing e review E para aqueles que estão assistindo o vídeo de fora do Brasil, todas as especificações estão na descrição abaixo Muito obrigado e não esqueça de se inscrever Um relógio da marca e justamente por ter gostado bastante que eu trouxe esse outro Que inclusive tem um design muito diferente e um mecanismo também diferente Vamos conhecê-lo, como mencionado, acho que já gravei outro, vai estar aparecendo aqui para vocês Outro Vesoviate e eu tenho uma playlist de todas as marcas independentes que eu já gravei Como é o caso dessa aqui, que trazem muitos relógios diferenciados, conceitos diferenciados Então entra lá na playlist e conheça vários modelos E se você gosta de relógio de modo geral, considere se inscrever no canal, ativar o sininho E se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado E vamos logo, sem mais delongas, conhecer este modelo Olha que bonito que é o cartãozinho deles, cartão metalizado Muito bonito E para mim pessoal, esse relógio, sem sentimento pessoal Essa cor dele e tudo mais, ele remete àqueles relógios antigos, sabe? Eu lembro, olhando esse relógio aqui, não sei porque eu tenho lembrança do meu pai, do meu avô Porque eu acho que essa cor de mostrador e esse estilo assim, acho que lembra um pouco Então até por isso que eu quis essa cor de mostrador Eu acho que combina com esse tipo de relógio aqui Mas deixa aí nos comentários também o que vocês acham E está de ponta cabeça, agora sim que eu vi Então vamos rapidinho dar uma olhada geral aqui na peça Pessoal, já vai reparando, olha o brilho do relógio, como que ele é bonito Como é bonito, bem executada essa peça Deixa eu só trazer para mais perto E vamos lá então Este aqui meus amigos, trata-se do Vesuviat ativo duplex relógio automático Iniciamos pelo bracelete, né? É um belo bracelete, todo de aço inoxidável Com essa mescla de aço polido e aço escovado Ao centro aqui, o relógio mais brilhoso de aço polido E nas extremidades aqui, aço escovado Muito maleável, bem gostosa a pulseira Na lateral também de aço polido, mas com mais brilho Fecho no estilo deployant com a abertura, né? Com a assinatura Vesuviat Abertura por esses dois botões laterais E aqui pessoal, a gente já consegue ver também, olha Push, tá? Então possivelmente, deixa eu ver Isso para fazer o ajuste aqui, olha Então fica interno, escondidinho aqui, olha Então você consegue fazer esse ajuste aqui na pulseira Bem interessante Peço perdão pelas marcas aí de digitais O fecho também, né? Tem essa diferenciação de aço polido e de aço escovado, né? Permanecendo aqui no centro, mas Ó, muito bonito também, encaixa aqui Linda pulseira, pessoal, ó A pulseira com bastante brilho Muito bonita essa pulseira Pulseira essa com 24 milímetros, tá? De largura É uma pulseira mais grossa, como vemos De novo, tá de ponta cabeça Partimos agora para a caixa, pessoal Ela é uma caixa retangular, tá? Este relógio, ele possui 39 milímetros de caixa, né? Aqui Na horizontal E na vertical 46.2 milímetros Tá? Então como a garra dele é pequenininha aqui, né? Depois eu vou fazer a medição aqui Só para a gente ver Então 39 por 46.2 Deixa eu ver com a Vamos fazer umas medições rápidas aqui Para ver com a coroa Porque são duas, né? Ixi, mas será que vai... Ó, vai dar 48.2 Com as duas coroas E aqui, pessoal Acho que o melhor jeito de medir o garra-garra Seria assim, né? Vamos ver aqui, ó 50... 51.65 E este relógio possui Cadê? 11.5 milímetros de espessura Aí é um relógio fino, né? Caixa também toda de aço noxidável Ambas as coroas São assinadas Já falo por que Que esse relógio possui duas coroas E a caixa, né? Predominantemente Aí de aço polido Quer dizer, tem detalhe também aqui Nesse... Nessa parte mais ressaltada De aço covado É um design bonito, né? Da caixa desse relógio Esse mostrador texturizado, né? Dourado Então, dá um efeito muito bonito Essa texturização com essa cor Um cristal de safira, pessoal Aqui, olha Como... Acho que eles capricharam aqui Porque acho que dá pra vocês verem também, né? Como ele gera esse efeito azulado aqui, ó No cristal E, de fato Você olhando Não parece que tem nada É impressionante Então Cristal safira aí De excepcional qualidade Com muitas camadas de antirreflexo Tanto interna Quanto externamente É... Ele é um relógio resistente A 100 metros de profundidade Como consta no próprio No próprio mostrador Todavia As coroas não são rosqueadas Ok? E, pessoal Estamos falando aqui De um relógio GMT Por assim dizer, né? Porque, ó Ele, como vemos Ele possui Duas marcações de hora Mas, diferentemente, né? De outros Dos relógios GMT padrão Que a gente conhece, né? Onde A marcação Tradicional do relógio E um terceiro ponteiro Pra indicar o GMT, pessoal Neste relógio aqui Existem Dois mecanismos Tá? Então Não é um relógio convencional Tá? No GMT convencional É um mecanismo só GMT Neste aqui, não São dois mecanismos De fato Então, em cada Em cada coroa dessa Na verdade, eu falei Que não é Ela é rosqueada sim, tá, pessoal? Então, peço perdão Coroa rosqueada, tá? Ó Em cada Em cada coroa Você vai controlar Ali o seu O seu horário De cada reloginho, né? Esse aqui, obviamente Por ser de baixo Você tá controlando Aqui, ó Olha lá Então, totalmente Totalmente independente Se você tá mexendo Nesse mecanismo aqui O outro tá lá paradinho Paradinho assim, né? Tá lá em funcionamento Mas paradinho Tá? Então, aqui você pega Ajusta lá o seu horário Belezinha Acertou o seu horário Volta aqui A rosca, né? Pra evitar Que entra água E no outro aqui Vamos desrosquear Aqui também Então Puxou também, ó Então, ajustou Esse outro E Assim vai Opa, eu tô Acho que o rosquei Entrou de errado Aí Olha que Interessante Pessoal Esse relógio Isso aqui, né? Nunca vi, né? Eu sei que tem um glicine Eu acho Que é assim Se eu não me engano E que acho que são Até mais de dois De duas marcações de hora Mas isso aqui É muito bacana É muito Achei muito interessante Não é um relógio grande, né? Assim É um relógio belíssimo E eu achei lindo Lindo, lindo A proposta O design O acabamento Tudo desse relógio E quer ver? Vamos ver agora O case back Ah, eu não falei O mecanismo Deixa eu voltar aqui Eu falei que tem dois Ele usa dois Mecanismos Que chama Peacock SL-7020 De 25 joias 25 rubis E 36 horas De reserva de margem Agora sim Vamos ver o Case back Ambos os mecanismos Cada um Controlando O seu marcador E como vemos aqui também Pessoal Pulseira no estilo Quick Release Com os botõezinhos aqui Que basta pressioná-los Ao centro E puxar Para retirar a pulseira Pulseira no estilo E da Para retirar a pulseira Fazenda no estilo Vamos ver agora como ele fica no escuro. Dois segundos e já volto. Uma iluminação simples, mas eficaz. Então os ponteiros todos iluminados e iluminados na cor azul. Jogando agora uma iluminação na lateral. E por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. Relógio muito coladinho no pulso. Pessoal, o caimento da caixa dele está muito bom. Muito bom mesmo. Bom pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Lembrando que o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. E que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Um grande abraço a todos amantes da relogiaria. E fiquem com Deus.